Música Bem vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu sou Daisy Costa e hoje nós vamos fazer um tutorial de moda íntima Então eu tô aqui com o meu material separado do que a gente vai precisar pro nosso modelo de hoje Então eu tenho aqui um tule com pérolas Ele é todo trabalhado em pérolazinhas aplicadas Mas você pode usar outro tipo de tule liso, não tem problema Duas alças pra fazer a parte superior da nossa camisola Aqui eu tenho uma aplicação pra ornamentar, mas você pode usar uma renda Ou nem usar, né? Isso aqui vai ser mais pra dar um detalhe Tenho aqui duas rendas que a gente vai fazer o nosso modelo Que são as rendas da Zanotti Elásticos Eu tenho aqui a Maya 82, que é essa mais larguinha Pra fazer a parte do sutiã, a parte superior do busto, na verdade Eu também tenho aqui uns lacinhos pra gente fazer aqui os detalhezinhos Pra iniciar então o nosso modelo de lingerie Com esse elástico aqui mais grosso, tá? O Maya Pra fazer a parte do busto Eu peguei minha fita e medi o diâmetro total do meu busto, do meu seio mesmo Então eu posicionei assim no meu seio pra poder pegar toda a circunferência dele E saber quanto que eu vou precisar Então no meu caso aqui eu tenho 18cm, né? Então eu vou pegar metade disso, porque a gente vai fazer duas partes Usando esse elástico E eu também tenho 18cm de altura pra esse bustozinho Então vamos lá Vou marcar aqui então 18cm E eu vou colocar a medida final mesmo sem acrescentar folga Porque como aqui é um elástico, né? Então ele vai ceder, então não precisa colocar folga de costura Aqui eu tenho 8cm de largura Mas como a gente tá falando de elástico Ele vai ceder um pouquinho aqui pras laterais E a gente também não precisa de que cubra completamente o seio Já que a gente tá falando de uma lingerie Pode ficar aqui uma partezinha pra fora Principalmente na parte interna Então eu vou usar a largura do elástico É importante você ter essa medida certinha São duas partes pra cada peito Então eu tenho aqui 4 partes 2 pra cada peitinho E aí a gente vai precisar posicionar de uma forma Pra poder aqui cortar Porque ele não pode ficar retinho assim, né? A gente tem que fazer um triângulo Pra poder cobrir aqui o nosso peito Eu vou preservar as partes externas Pra poder deixar esse acabamento Então eu vou pegar a parte aqui do meio E vou fazer simplesmente assim, ó Eu vou dobrar até encostar aqui, ó Até fazer aqui certinho Ó, no meio eu dobro até formar a quina aqui Deixando os dois aqui do mesmo tamanho Porque aí a gente vai costurar assim E depois assim Tá? Então aqui eu vou cortar Eu corto um E uso como molde pro outro E aí o que eu vou fazer? Eu vou aumentar um pouquinho mais esse ângulo Deixar ele mais baixo Pode ver que é bem a olho, tá? Porque é praticamente sob medida Você vai fazer de acordo com o tamanho do seu seio Aí eu corto as duas outras partes Pra ficar tudo igual Então a gente vai costurar dessa mesma forma que tá aqui Aqui e aqui no meio Tá? Vocês vão ver que vai formar aqui o desenho do peito Pra esse projeto eu vou costurar na máquina doméstica Singer Simple 3223R Que é esse modelo rosinha Mas qualquer máquina doméstica que tenha o ponto zigue-zague Você consegue utilizar É claro que se você tiver uma overlock ou um ultralock Aí você fecha nessa máquina Porque vai te dar um acabamento mais profissional Mas nada te impede de fazer numa máquina doméstica Nesse caso aqui eu tenho inclusive o ponto flexível Que é um ponto destinado a tecidos e a materiais com elasticidade Então aqui eu tenho um ponto flexível Que não deixa a minha costura arrebentar Temos então aqui a nossa peça costurada E quando abrir Aí a gente já vai ter aqui o formatinho do peito Você pode deixar assim sem nenhum problema Mas se você quiser dar um acabamento mais bonito aqui Se de repente você quiser presentear Sei lá, sua mãe, sua irmã, sua amiga Ou então vender Aí você pode usar esse modelo de elástico aqui pra lingerie Que é como se fosse um viés Percebam que ele tem uma marcação no meio Que é justamente pra gente poder virar e costurar Então eu posso vir aqui e encaixar a minha costura aqui dentro desse elástico E passar uma costura com ponto flexível ou zigue-zague Porque ele vai fazer todo esse acabamento aqui Então vai dar uma estrutura na sua peça, tá? E ele não vai tirar elasticidade Porque também é um elástico Fica como se fosse um viés Pra essa costura desse elástico em viés Eu vou usar o zigue-zague triplo Porque ele também é um ponto que mantém a elasticidade do trabalho E ele é indicado mesmo pra lingerie Peças íntimas e moda praia Eu vou utilizar esse aviamento aqui Que eu já tinha aqui guardado Mas você pode utilizar o próprio elástico Ou um outro mais fininho como esse aqui, por exemplo Então eu marquei aqui a circunferência abaixo do busto Onde essa peça vai encaixar Vou marcar aqui o meio Pra poder posicionar certinho aqui Então eu vou vir aqui E aqui eu vou passar uma costura Pra prender essa parte nessa Pronto, é esse resultado que eu tenho E aí você vai fazer isso com qualquer aviamento O elástico que você tiver Feito isso eu vou fixar as alças Tomando cuidado de deixar o regulador pra cima Aqui é uma alça de sutiã que eu já comprei pronta Então ela já vem montadinha assim Então é só colocar aqui E costurar com o zigue-zague Costurei as alças Agora eu preciso prendê-las aqui atrás O que eu vou usar é um elástico comum Vou cortar cerca de 5cm Vou passar aqui dentro da argolinha Que já vem na alça Dessa forma aqui E vou costurar aqui atrás Cerca de mais ou menos um palmo aqui do meio Primeiro eu prendo com um zigue-zague bem pequenininho Depois eu subo e passo mais um zigue-zague aqui Isso vai dar estrutura e acabamento Vai ficar dessa forma aqui Pronto, com as minhas alças presas aqui na parte de trás É hora de colocar o fechador aqui E aí aqui tem uma abertura É só introduzir um de cada lado Pronto, já tenho aqui então Aqui eu tenho o tule e eu cortei Na dobra do tecido aqui, olha Uma medida um pouco maior Que é a minha medida real da cintura Pra poder dar uma franzidinha Vou passar agora aqui uma costura Na parte superior do meu tule Com o ponto bem larguinho Aqui então eu vou começar a puxar a linha Pra franzir Até a minha sainha ficar da medida Da parte de cima Pra quem tem outro lock da Singer Pode fazer essa etapa Que vai ficar um acabamento mais bonito Aqui eu utilizei duas agulhas e duas linhas Um fio de overlock e uma linha no final A regulagem para o tule Eu usei quatro nos discos das agulhas E seis nos últimos discos É importante puxar essa alavanca Toda pra frente Aqui na sua direção Porque isso vai fazer com que A costura comece a franzir A largura do ponto Que normalmente eu deixo no três Passar pro dois E aqui a alavanca de baixo Desceto completamente Com isso a gente consegue Com isso a gente consegue Esse resultado aqui no tule A gente vai franzir Ao mesmo tempo Dar acabamento na parte Que vai ficar solta por dentro Depois eu volto pra regulagem Normal da máquina E vou fechar o que vai ser A parte de trás do tule Deixando mais ou menos Um palmo aberto aqui Onde vai ser o centro das costas Temos então esse resultado aqui Com o centro costas fechadas E uma abertura na parte superior Vou marcar o centro aqui Onde vai ser a frente Pra centralizar direitinho Na parte de cima Ou no meio da parte do busto Eu vou posicionar assim E eu vou passar essa costurinha Bem aqui em cima Na base E tem que casar Toda a extensão Da parte superior A abertura de trás Vai casar direitinho Com a abertura do sutiã A forma mais simples Que eu encontrei Pra fazer esse modelo de calcinha Pra lingerie Você pode tirar a medida Do fundo Até onde você quer Que a sua calcinha termine Eu usei 18cm Ou você pode tirar A medida do gancho total E dividir por dois Que vai dar no mesmo Que aí você pode tirar A medida do gancho total Vindo desde lá das costas E usar a metade Depois você vai tirar A circunferência do quadril alto Que é onde vai ficar A sua calcinha E aí a gente vai trabalhar Com dois lados da calcinha Vamos unir Pra fazer o todo Então a gente vai montar A calcinha Nessa medida aqui Do centro das costas Pro centro da frente Descendo até o meio Que é a metade Do seu gancho total Tá? Então essa medida aqui Da metade da circunferência Do seu pequeno quadril Mais a metade Do seu gancho Vai ser o valor Que você vai cortar No seu elástico Sendo que você vai Reduzir um pouquinho Porque ele estica Você pode reduzir Cerca de 5cm E cortar esse valor Pros dois lados Que aí a gente vai emendar E formar a calcinha inteira Vocês vão ver agora Como fazer Então como vocês viram A minha calcinha Ela vai ser Duas tiras inteiras Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou unir As partes Que vai ser O fundo E vou marcar aqui Onde eu vou fechar Nas duas extremidades Então eu fechei aqui As minhas duas extremidades Comecei daqui E fui fechando Fazendo com que Esse fundo aqui Fique com 2cm Por que gente? Isso aqui é o fundo Da nossa calcinha E ela não pode ficar Tão larga Então aqui no final Vai ficar com 4cm Eu vou tirar esse excesso aqui Dos dois lados Pronto E aí quando eu abro Eu tenho aqui o meu fundo Então só pra vocês visualizarem A gente vai abrir aqui Ó a costura pra cima Aqui é o fundo da calcinha A gente vai juntar Direito com direito Fechar esse fundo E aí que a gente já consegue Visualizar a nossa calcinha Certo? Fechei meu fundo Se você quiser deixar ela Mais apertadinha Você pode vir com um elástico Tá? Decorativo E Ir costurando por cima Puxando Pra poder deixar Essa peça mais apertadinha Tá? Então é só encaixar na máquina Assim E por cima Você ir puxando E costurando Que aí você vai deixar Um detalhe Aqui em cima Mas eu vou deixar Dessa forma mesmo Já tá na medida certa E eu vou só Colar Esse lacinho Decorativo Na frente Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri